O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado Que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado Que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Vem boi na pista, eu vou logo pra Elvano Se tem cachaça, eu vou logo eu bebelo Não tô nem aí pra nada e desse jeito eu tô vivendo Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Vem boi na pista, eu vou logo pra Elvano Se tem cachaça, eu vou logo eu bebelo Não tô nem aí pra nada e desse jeito eu tô vivendo O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado Que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado Que não escolhe mulher pra montar no seu cavalo Vou dedicar essa pra meu tio Cabeludo Lá no sítio Bom Jesus, mora meu clima Carlinho Turma abordo, tabuleiro e açudom A lozão especial pra turma das cremosas Eu sou o Vaqueiro, amo a minha proção Agradeço a Deus do fundo do coração Sou feliz, vou seguindo meu destino Enquanto eu tiver vida, vou cumprir minha missão O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado O Vaqueiro Velho Apaixonado Que não escolhe mulher pra montar no meu cavalo O Vaqueiro Velho Apaixonado